Olha pessoal, um bicho aqui da Caatinga, é uma cutia, ela está vindo do matinho para cá para um quintal e quando ela chega por aqui, se ela encontrar comida, ela termina ficando e já está tão acostumada com gente que ela já nem se espanta mais que aqui estou a mais ou menos uns 10 metros de distância dela ela está ali comendo uns restos de comida ali de uma bacia que tem no chão essa daí é a cutia, é um roedor de tamanho bastante significativo interessante ela deixar a gente se aproximar porque esse bicho é muito arisco olha aí, já começou a mudar de posição e já está pensando se foge como ela está vendo que a gente não está representando ameaça ela está parada lá deixando a gente gravar mas se se aproximar um pouquinho mais ela corre, porque ela já está ali ela é muito apressada, os gatos aqui nunca tinham visto um roedor desse tamanho ficam todos admirados aqui na zona habitada pode ser que esse animal ele pertencesse a alguma família porque o pessoal da região aqui de vez em quando eles pegam o animal silvestre e terminam criando e como ela está muito mansa, deixando a gente chegar pertinho é provável que ela tenha sido acostumada com pessoas porque a cutia no geral ela é muito, muito arisca mesmo pois é, essa daí é a cutia, um roedor bastante interessante é isso o o 11 o o o o o Obrigado.